Agora essa história loucou sem fundo Destrui os sonhos que um dia eu sonhei E o que? Você merece um título Quem sabe cantar? E você limondeira, serigueira, geladeira Agora você traiu no camarote Tem bebê no chão? Quem quer é futebol? Quem quer? Levanta a mão aí! Vai! Vai! Vai, safadeu! Aqui na frente, com o recém, você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coragem Eu ainda tenho uma calça e uma bolsa Você merece um título de pior Agora quem tem aí? Agora você tá aí de camarote E você lhe bobeira sem ninguém na geladeira Agora senta aí, carvalho, meu bebê não será E você lhe bobeira sem ninguém na geladeira Vou te provocar que a noiva do cordeiro não é brincadeira Joga a mão pra cima todo mundo Essa cadeira, essa cadeira E você lhe bobeira sem ninguém na geladeira